Música Olha aí, sanfoneiros anunciando que no dia 13, 13 de dezembro tem o encontro de sanfoneiros aqui no Mirante da Balaiada segunda edição do Encontro de Sanfoneiros organizado aí pelo Andrade Peso Pesado Música 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 Dia 13 de dezembro, encontro de sanfoneiros, segundo encontro de sanfoneiros 108 anos de Gonzagão Música Música Vai ser aqui no Mirante da Balaiada no próximo dia 13 de dezembro dia do aniversário aí do Gonzagão Música 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 Vale.